Segunda parte do ritual de Emanjá, eu estou separando em partes para ficar mais fácil para vocês poderem acompanhar, tá bom? Serão três partes. Eu finalizei a primeira parte dizendo da importância de você objetivar com clareza o que você deseja, o que você quer, não tenha medo de pedir, não tenha medo de solicitar, não tenha medo de buscar na força de Emanjá, que é a grande mãe, aquilo que você quer. Nesse instante, com a mão junta, aposta, você fica em silêncio e mentaliza com bastante veracidade o que é importante para você. Na sequência, eu vou trabalhar com o elemento alfazema, que é um elemento também de Emanjá. Eu faço silêncio por dez segundos, representando um pouco desses nossos pedidos, do que realmente a gente precisa. Odoyá Emanjá, recebemos aqui a sua inspiração e sua orientação. Ativo o poder da pirita nesse instante, para que o brilho incandescente esteja em mim, mas que esse brilho possa, nesse instante, confundir aqueles que olhem para mim com más intenções. Que não consigam ver a totalidade do meu brilho, da minha intensidade de capacidade e que não armem, articulem o arquiteto contra mim. Não terão o poder de arquitetar energias, pensamentos e ações contra mim. Nesse instante, com o poder da pirita que causará confusão nesses meus adversários, eles estarão se degladiando entre eles e me deixarão livres a seguir adiante. Aqui, eu tenho a Petúnia, que é importante você entender a força da Petúnia. Eu escrevi para uma revista chamada Guia Astral, no ano de 2013. Um conteúdo que eu vou ler para vocês, porque ela é fundamental nesse momento. É fundamental a gente entender o poder que ela traz. Petúnia, significado espiritual, poderes e benefícios. A Petúnia tem uma série de poderes espirituais. Assim, possui a capacidade de ofertar boas vibrações a um ambiente. Ter uma Petúnia em casa é uma bela alternativa, mas você entende quais são os benefícios espirituais reais da Petúnia? A Petúnia tem o poder de te fazer conectar-se com o sagrado, estabelecendo a manifestação da alma, a te levar a lugares que jamais imaginou chegar. Mas, para que tudo isso possa ser bem utilizado, você deve ter sabedoria. Entre muitos significados, também, é possível dizer que a planta atrai sorte. Isso quer dizer que o momento atual é favorável para você, pois a sorte está ao seu lado. O azar não terá vez em sua vida, o que é sempre importante e interessante. Sem energias ruins ao seu redor, será cada vez mais fácil sair em busca do desenvolvimento que você deseja. Utilize tudo de bom que possui em sua alma com a positividade que se encontra perto de você. As coisas poderão dar certo e darão. A Petúnia varia em significados espirituais de acordo com a sua cor. Assim, seus poderes e recados podem mudar bastante. Vocês vão entender por que eu usei essa cor neste ritual. A Petúnia branca é um lembrete, tem a ver com a busca pela paz. A Petúnia rosa mostra a chegada da harmonia. O destino será recheado de momentos felizes e harmônicos. Ela te possibilita a concretização do amor pessoal para, com amor e harmonia, alcançar os seus propósitos. De modo natural, a sua caminhada nesse universo será mais feliz. O recado está relacionado ao período de prosperidade, de crescimento, de elevação, de força. Por isso que você utiliza nesse ritual a rosada. Refletindo a energia favorável para crescer na vida. Ela também te traz o alerta que é necessário ter direção, pois não se é capaz de escutar as outras pessoas quando estamos agitados. E as pessoas nos ensinam o que devemos aprender nos relacionamentos. E a Petúnia rosa, ela mostra que nós não estamos sozinhos nesse plano. Se você quer iniciar uma nova fase, traga no astral, através da Petúnia rosa, a energia favorável. Já deixando para trás todos os opositores, que esses opositores não tenham força para te conduzir, ou te seguir, ou perseguir. Por isso estamos usando a Petúnia nessa coloração. Sabido de... Entendendo essa questão, compreendido essa observação, agora você coloca a alfazema líquida como símbolo de Iemanjá. O perfume, o poder, a purificação. Ao mesmo tempo, você vai colocar aqui dentro uma corrente que te ligará todas as extremidades daquilo que é importante em sua vida. cada um desses encontros representa a união do astral com você. Um sonho, a união do espiritual para que ele se concretize. Cada gomo dessa corrente representa a união, os passos que vêm de longe para você conseguir alcançar. O cadeado representa o segredo que a espiritualidade conduzirá em sua vida. Está aqui, olha. Você pegará essa corrente e no meio você vai colocar um cadeado, vai fechar e vai guardar a chave. Isso representa a estabilidade que você vai precisar e a segurança. Quando a gente ancora um navio, ele está seguro, pode vir a tempestade que vier, ele está seguro. Aqui vai representar a segurança. Isso não é peso, tá? Isso é segurança para a sua vida em objetivos que você tem. E você vai manter esses elementos durante o ano todo com você. De tempo em tempo, pode ser de dois em dois meses, uma vez por mês, você vem, coloca um pouquinho mais de alfazema, coloca um pouquinho mais de água, que já foi conjurado, já foi consagrado aqui. E aí você só vai alimentando com água. O sal não precisa colocar mais, o azeite também não. Só a água que você vai repondo e um pouquinho de alfazema. Isso é para você ficar firme. Não é prisão, é firmeza. os segredos espirituais que você estará conectado para a concretização do seu sonho, do seu objetivo. Toda vez que você colocar água, você vem e acende mais duas velas, uma azul e uma branca. Por isso que eu pedi para você manter essa água aqui. Lembra que eu falei isso? Isso é muito sério, é muito importante. E quando completar um ano, você vem, retira essa e coloca uma nova e refaz o seu ritual. E o que você faz com isso? Você abre, abre, coloca sobre a folha onde você escreveu o agradecimento desse ano e vai representar aqui. E vai colocar a sua mão esquerda em cima. Agradecendo por toda a proteção que você viveu. Agradeça por toda a proteção que você viveu. Essa folha você escreveu agora agradecendo. Agradecendo. Então você coloca aqui. Agradeça. Agora você pega a folha que representa os novos pedidos e reveste. A maioria das pessoas só sabem pedir, né? Nunca lembra daquilo que pediu para agradecer. Os seus pedidos, os seus agradecimentos primeiro e agora revestindo de novos pedidos. E essa estabilidade anterior. E aqui você vai pegar uma fita que pode ser branca ou azul para envolver e vai levar até o mar. Você vai entrar numa altura do mar que você se sinta seguro e vai soltar. deixá-la entregando na energia do mar. Porque já cumpriu missão. E você se renova aqui, ó. Nesse aqui. Você vai ver como a sua vida vai para frente, como você vai se equilibrar, como você vai ter boas energias a cuidar de você. E quando possível você tenha sempre dentro da sua casa a petúnia. Essa coloração rosa com os propósitos que eu expliquei para vocês. É poderoso demais. Tem um poder grandioso. Tem uma energia de vida. Toda vez que você vier repor a água e colocar mais alfazema você acende uma nova vela. Um par de velas. O dia hoje que eu estou gravando é dia 3 de outubro de 2024. A próxima data para ser feito esse ritual é dia 1º de novembro. É quando cairá o sábado no dia 1º do mês que representa uma nova fase. Por que sábado? Sábado é o dia de Emanjá dentro da semana. E é quando o mês começa em novembro o mês começará no dia de Emanjá que é sábado. Aí é o período que você deve fazer. Olha a resposta ali. Salve a força das chamas. Se manifeste a força da chama trazendo o recado que precisa ser dado. Qual recado tu queres passar nesse instante? Teremos sorte? Crescimento? União? Tem algum recado específico a ser transmitido? 2025 será um ano de prosperidade para as pessoas que fizerem esse ritual? a paz a paz a sabedoria? O que poderemos mais esperar? Muito obrigado. as chamas elas se comunicam quando a gente faz um ritual e aqui está sendo comunicado. Onde eu guardo? Um lugar que seja seu dentro da sua casa é importante você ter o entendimento do que você está fazendo. às vezes às vezes a pessoa ela quer muito crescimento na vida mas ela esquece de cuidar e entender que nesse plano tudo é por energia tudo é por energia tudo é por vibração eu estou te ensinando um ritual muito especial que se você tiver sabedoria para fazer você vai ter os pés firmes sabe gente o que muito acontece é que as pessoas são muito fugazes você quer crescer mas você quer ter mais uma eu vou eu vou tentar explicar para você quando você vê um iceberg você olha o que ele tem para fora mas você não sabe o que ele tem ali dentro lá para baixo você vai ter uma estrutura uma base que vento nenhum vai poder com você vento nenhum vai te derrubar faça esse ritual na energia de emanjar faça esse ritual na força do seu recomeço talvez você fale assim pai Francisco eu preciso recomeçar porque eu não tenho outra opção eu não tenho alternativa se não começar esse ritual é para você eu poderia simplesmente cobrar para fazer esse ritual eu não estou fazendo isso eu estou entregando para você parte de axé vocês estão vendo eu estou entregando parte daquilo que nos meus 37 anos de desenvolvimento espiritual eu venho recebendo e por que que eu faço isso e estou ensinando hoje porque precisamos nos renovar para eu receber novos conhecimentos eu tenho que passar para vocês olha a chama disso eu preciso passar para vocês para vocês poderem ter elementos para fazer também às vezes você está numa situação na sua vida que só por Deus você olha e não tem ninguém para te ajudar mas se você tiver no sagrado uma força amiga você vai embora você vai longe e não é um longe assim fugar sabe eu vejo tantas pessoas assim quando eu vejo crescimentos assim do nada eu fico olhando no meu silêncio porque eu aprendi na minha caminhada que o que é bom é gradual ó o que é bom é gradual porque precisa de estabilidade segurança sabe você pode ver quando você vê uma pessoa do nada a queda é grande porque ela está se baseando em outras questões que não tem estrutura enfim eu acredito que o recado eu já dei se você me acompanha muitos anos aqui sabe do que eu estou falando eu vou compartilhar com vocês no último vídeo da série desses três explicando esse ritual algo muito pessoal que eu preciso fazer por ordem da espiritualidade posso falar ó força das chamas é o momento certo para compartilhar com os nossos irmãos vocês estão vendo ó tá equilibrada a resposta já veio tá vendo então eu vou não perco o último dos vídeos aché resposta já mostrou né entendi nesse último vídeo a gente eu vou mostrar e vou compartilhar algo muito sério com vocês para vocês entenderem como Iemanjá é poderosa muito obrigado a gente eu vou mostrar